Como Testar o Capacitor da Lavadora de Roupas Eu sou Davi Rocha da Silva e gostaria de compartilhar com vocês mais esse conhecimento Eu gostaria também de pedir a todos os participantes do canal que se inscrevam Dê o seu joinha, ative o sininho e compartilhe em suas redes sociais Para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação O que nós temos aqui em minhas mãos é um capacitor usado em máquina de lavar E o que é um capacitor? Um capacitor é um componente eletrônico que armazena carga elétrica Ao ser ligado a uma fonte de alimentação Capacitância é a capacidade de carga elétrica que um capacitor pode armazenar Já agora sabendo o que é um capacitor Eu gostaria de comentar a respeito do risco de manusear esse componente eletrônico Que parece ser tão inofensivo Mas é muito perigoso O que acontece? Esse componente eletrônico ele está lá jogado em um canto De repente você pega Você não sabe se ele está carregado ou descarregado E o simples fato de você tocar nessas partes metálicas Numa tacada Agarrar nelas Você pode levar um choque muito forte Uma carga, uma descarga muito forte Que está acumulada aqui dentro Se ele estiver carregado Como é que normalmente as pessoas descarregam um capacitor Pega uma chave de fenda E encosta aqui Metal com metal Fazendo um estralo O que acontece com a frequência de ficar descarregando Tocando aqui metal com metal Simplesmente você vai danificar o seu capacitor Eu vou demonstrar agora Como carregá-lo E vou descarregar de duas maneiras diferentes Com a chave de fenda E a outra usando Esse componente simples aqui Que eu dei uma melhorada nele A nível de segurança Coloquei aqui umas capinhas de fio protegendo Isso aqui é um resistor Coloquei aqui a capinha de fio Para proteger Evitar da gente tocar com o dedo na parte metálica Então eu vou Demonstrar agora como carregar Outra observação que eu gostaria de fazer O que eu estou usando aqui Esse aqui são dois fios Neutro e fase Ou seja, inclusive estão energizados Como é que nós sabemos disso? Podemos encostar aqui Olha lá Energizado Essa é a fase Esse é o neutro Tá Observação número 1 Nunca toque Se você não tiver Com equipamentos de segurança Por exemplo Eu estou aqui no ambiente Que eu estou isolado Por isso que eu estou tocando aqui Não estou levando choque Mas se eu tivesse com o pé no chão Ou com a sandália havaiana Tocando o dedo no chão Certamente eu ia levar uma cacetada Eu não recomendo que vocês façam isso Se vocês não tem habilidade De mexer com a elétrica E para quem tem habilidade Eu recomendo usar óculos de segurança Porque vai voar faísca No teste que vamos fazer aqui agora Primeiro teste que eu vou fazer Eu vou carregar o capacitor Como é que eu faço isso? Eu encosto o neutro E dou uma lambidinha com a fase aqui Olha lá Nós ouvimos um estralo Como é que as pessoas descarregam? As pessoas descarregam usando aqui Uma chave de fenda E aí vai tocar aqui Olha o que acontece Olha o estralo Bem forte Vou fazer a mesma coisa Vou carregar de novo Estou carregando Carreguei E vou descarregar Com esse componente eletrônico aqui O resistor Olha o que vai acontecer Viu? Como é bem mais fraquinho Mais segurança Qual é o risco de descarregar Com a chave de fenda? Nós temos aqui A chave de fenda Essa está com isolamento bom Mas tem muita gente Que tem a chave de fenda Rasgado aqui Mostrando ferro E tem muita gente Que na correria Acaba tocando aqui no ferro Quando você fechar isso aqui Você vai levar uma cacetada Você vai levar uma cacetada Então esse é o risco de se usar chave de fenda Ou objetos metálicos Para desenergizar capacitores Vamos fazer de novo Mais uma vez Olha lá Como é que se carrega Neutro e fase Uma lampidinha rápida Pronto Tira Já está super carregado Vamos usar de novo aqui A chave de fenda Olha o que acontece Quase que nós não conseguimos ver Vamos fazer de novo Na pressa Quase que não conseguimos ver Vamos fazer de novo Mais uma vez É bom que a gente fica craque Olha lá Um, dois, três E carregou E aqui Vou encostar a chave Olha lá Com a chave de fenda Olha o barulho Vale lembrar Ressaltar mais uma vez Eu estou usando óculos de segurança E também já tenho uma certa habilidade Para estar mexendo com isso Você que não tiver certas habilidades Eu aconselho não fazer Porque é muito perigoso Olha de novo O novo teste Descarregando com o resistor Olha Isso aí ó Tá vendo A gente não vê barulho Tá vendo Que beleza Então essa é uma ideia simples Para que Você possa ter na sua casa Eu gastei aqui ó Se eu não me engano Foi um e cinquenta No resistor E essas perninhas aqui ó Isso aqui são capinhas de fio Que eu desencapei E colei aqui com o Superbond Tendo esse equipamento Né Que eu posso descarregar Quantas vezes eu quiser O meu capacitor E não vou estar Danificando Agora nós vamos fazer um teste Um testezinho De funcionamento do capacitor Como é que eu faço isso? Eu pego o meu multímetro Levo na escala de resistor Em vinte quilos E aí Venho aqui no meu capacitor De um lado Olha lá Se zerar Zerou Significa que tá bom Vira o capacitor Melhor do que Se tá virando a ponta Olha lá Zerou Significa que está bom Vamos girar de novo Olha lá Zerou Mais uma vez E é isso aí Eu sou Davi Rocha da Silva Simples assim Vamos girar de novo